Então né gente, nesse vídeo aqui eu estou com o cabelo amarrado, não sei porquê, mas né, vou ter que gravar o vídeo assim e vou ficar parecendo, não sei Mas eu estou de cabelo amarrado nesse vídeo, não sei porquê né, então vamos lá começar o vídeo porque senão vai ficar muito longo, sabe, muito longo Eu não gosto de vídeo longo e nem vocês aí gostam de vídeo longo, então vamos para o vídeo Oi oi Xucas, tudo bom meus amores? Então gente, nesse vídeo aqui ele vai ser assim, super interessante e eu estou com essa make super linda, super de diva, olha gente Ela é uma make branca com rosa, eu não vou falar como que eu fiz gente, porque eu vou fazer um vídeo ensinando, se vocês querem, deixa aqui nos comentários E esse vídeo está assim, super legal mesmo, porque eu fui indicada para a tag culinária, deixa eu falar tag nunca mais, ó A tag culinária que minha prima Ju Magalhães me indicou, o canal dela está aqui na descrição E gente, essa tag ela consiste em 13 perguntas e foi criada por o canal Sister Lelix, são um canal feito, produzido por duas irmãs gêmeas Então ele é super legal, eu acompanho, elas são super simpáticas, super fofas, então vamos falar do batom que eu estou usando, gente Esse batom que eu estou usando, gente, ele é novo, ele é o da Avon, da coleção Ultramatte, ó, da Avon Ele é na cor framboesa, gente, ele é muito divo, gente, ele é muito lindo mesmo Vocês querem resenha dele aqui no canal? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço a resenha para vocês, ó E gente, esse batom é muito divo mesmo, é o que eu estou usando, ó E a make, eu vou ensinar o vídeo, então eu vou falar da make Vamos para a primeira pergunta Em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? E gente, eu costumo comer mais no almoço, por que, Mayra? Gente, porque no café da manhã eu já acordo quase no almoço, então isso é fato de eu não querer comer no café da manhã E no jantar eu só como besteirinha, assim, sabe, né, sabe, só besteiras, então eu costumo comer mais no almoço Tem algum alimento que você não come por nada? Tem sim, gente É figo, gente, figo é horrível, eu não gosto, gente, sinceramente, eu odeio figo Então esse alimento eu não como por nada nessa vida toda, nem se me pagasse Então eu não como Você faz alguma mistura estranha? Gente, eu não sei se é uma mistura estranha, mas assim, tudo que eu vou comer eu misturo com banana Se eu vou comer salgado, eu misturo com banana, salgadinho com banana, pizza com banana, tudo com banana, gente Misturo tudo com banana, então eu não sei se isso é uma mistura estranha, mas pra mim é uma mistura estranha Está ou já fez dieta? Gente, eu não vou fazer dieta, não fiz, nunca fiz na minha vida, não pretendo fazer Porque eu sou uma demais demais e pra minha idade isso pra mim nem existe, nem que quer dieta Gente, se eu for fazer dieta, gente, eu vou sair voando e vou gravar um vídeo pra vocês como aprender a voar Porque eu já sou muito magra, né, então fazer dieta sei pra quê Só minha barriguinha, né, gente, só minha barriguinha, que é, ó Que é gordinha, viu? Qual o seu fast food favorito? Então, gente, meu fast food favorito é Doritos Doritos é vida, gente, Doritos eu amo, então Doritos assim, não tenho nem o que falar, Doritos é tudo Então Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Tenho sim, gente, não é só de um país, são de dois países É o da França e o da Itália O da Itália, por que o da Itália? Gente, por que o da Itália? Ele contém várias massas E assim, pra que vocês não sabem aí, gente, eu amo macarrão Eu sou tipo, macarrão, vida Macarrão é vida, macarrão é tudo Eu amo macarrão, então macarrão lá é o alimento mais assim, famosinho, né, vamos dizer Prefere refrigerante, água ou suco? Gente, eu prefiro mil vezes suco, porque água eu também gosto, né, só que não é claro E, gente, refrigerante eu não tô gostando muito, eu não tô suportando, gente Beber coca Coca, gente, eu não tô suportando o gosto, tá? Agora é muito ruim, então eu não tô suportando Prefere doce ou salgado? Gente, eu prefiro salgado, porque doce enjoa muito E salgado já não enjoa tanto como o doce Mas doce, claro que é gostoso Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Assim, a comida da França e da Itália Eu nunca experimentei E eu falo que gosto pras pessoas Não é que eu tenho interesse de comer É porque eu falo que gosto Tipo, a pessoa fala total Nossa, a comida dela é... A comida da França e da Itália é tão gostosa Pra ver se é mesmo E eu nunca experimentei, então a França dá Não é a comida É a refeição típica do país, entendeu? Então, não é... Não é... Que eu, assim, não é uma comida que eu falo que gosto É uma refeição, um tipo de comida Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Tenho sim, gente Só que não é para comer nada Gente, é só para beber água Beber água gelada na madrugada Isso sim, gente Beber água gelada na madrugada Eu sou doida Então, só tenho esse costume Sabe cozinhar? Se sim, é o que faz de melhor Gente, eu não sei cozinhar Eu só sei cozinhar arroz Isso é cozinhar? Arroz é cozinhar? Não sei, gente Não sei Estou na dúvida aqui Eu acho que é Claro que é, né? Eu chunga Ô, meu Deus, eu sou chunga É... Só sei fazer arroz E assim, de vez em quando eu faço bolo Só que de vez em quando mesmo Com a minha mãe, gente Com a minha mãe Vocês têm ideia? Nem é eu que faço a minha mãe Mas eu ajudo minha mãe Então, não sei cozinhar Vamos dizer que eu não sei cozinhar Acompanhar algum site, programa ou canal culinário? Sim, gente Eu acompanho um canal culinário Que é da Dani Nossa Gente, esse canal é muito gostoso Como assim gostoso? Gente, lá só tem delícias Mas ela também desfoca um pouco do conteúdo do canal dela Ela também grava de outras coisas Mas eu prefiro mais as culinárias Que é bem gostosa Gente, a terceira... A décima terceira e última pergunta da tag Não é uma pergunta É pra mim indicar Duas blogueiras que gostariam de ver responder essa tag E, gente Eu vou indicar a Ana Letícia Minha prima Que ela começou o canal dela agora E, gente, o canal dela, assim Já vi que vai ser bastante interessante Porque o canal dela já tem 600 e poucos visualizações Só de um vídeo Então, assim, indico ela Porque o canal dela também é muito bom Deixa aqui na descrição também pra vocês E o outro canal Eu estou olhando aqui Ah, gente O outro canal que eu vou indicar É da minha prima Ana Júlia Gente, o canal dela também, assim Ela cresceu bastante E ela só tem uns dois vídeos Só tem uns dois vídeos Não, ela só tem dois vídeos Então, eu indico ela Então, gente Foi esse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E tchau, tchau Beijocas Ah, esqueci de falar uma coisinha, gente Não fecha o vídeo agora Não se esqueça De me seguir lá Nas minhas redes sociais Gente, o meu Snapchat Está aqui na descrição O meu Facebook Está aqui na descrição O meu Instagram Também está na descrição Eu criei um Snapchat Gente, agora eu estou postando Muito no Snapchat Estou viciado no Snapchat Então, me siga lá Tchau, tchau